Todos os dias quando nós acordamos, quando nós levantamos, enfrentamos também alguns gigantes, assim como Davi. Ficamos sobrecarregados com os problemas da vida, com os problemas que giram ao nosso redor. Pensamos em parar tudo, pensamos em abandonar tudo, porque não está sendo de acordo com aquilo que a gente acha. E o pior de tudo, a gente esfria na fé por achar que Deus não está com a gente. Mas olha o que diz Romanos 8,37. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E depois desse ato de fé e confiança em Deus, Davi simplesmente mudou a sua história. Com certeza ele não era mais preparado para enfrentar o gigante. Tinha soldados que se prepararam para enfrentar esse homem. Mas a questão é, Davi sabia que ele podia todas as coisas em Deus. Ele não desanimou, mesmo com a situação tão adversa que ele iria enfrentar. O que faz de nós vencedores é a forma que enfrentamos os obstáculos. É a forma que superamos eles. Quando Davi estava indo em direção ao gigante, ele foi subestimado, ele foi zombado, desprezado por aquele homem. E muitas vezes nós também somos, pelas circunstâncias da vida ou aqui. O nosso pensamento fala que nós não vamos conseguir, fala que nós não somos capazes, que não somos bons o suficiente. E nós permitimos que esses pensamentos dominem a nossa mente. Mas não é isso que Deus diz em sua palavra. Davi obteve vitória porque ele sabia que em Deus ele era mais do que vencedor sobre qualquer gigante. Eu não sei o gigante que você tem enfrentado, mas quero te encorajar a continuar. Não desanime. Deus é contigo, mesmo quando tudo parece perdido. Ele está no controle. Creia, confia e haja. Ele está no controle.